Vamos lá na dispersão que tem o coreógrafo. Oi Mônica, eu estou aqui com o Marlon Cruz, ele é o coreógrafo da comissão de frente que veio com tripé, né, como vocês narraram aí durante o desfile. Marlon, fala um pouquinho da criação, dessa homenagem hoje a Dorival, como que foi a elaboração dessa coreografia vindo com tripé aí no desfile de hoje? Ah, então, é muito importante a gente trazer o tripé, que ele faz todo sentido para dar uma riqueza de detalhes sobre a história que a gente está trazendo na comissão. Essa é uma comissão que fala de Dorival Caymmi, a visão que ele tem da praia de Copacabana, o amor que ele tem. E para ele, todas são filhas de Imanjá e os pescadores estão todos sendo iluminados pelo poder da Imanjá, pela proteção, pela sua paz, pelo seu amor. Então, tudo isso que ele vê é o que a gente conseguiu apresentar hoje aqui na Avenida. Obrigada, Marlon. Boa sorte para vocês. A gente continua aqui porque ainda tem escola passando. Daqui a pouco eu volto com mais informações para vocês.